Se bora! Eu quero ver sacudir, vai! De novo, de novo, de novo! É balanço, vai! Diga meu bem, por que a gente briga tanto assim? Quero ver sacudir, vai! Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar E agora? Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como sol e luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito carrossel Diga meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim A última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como sol e luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Gira na minha cabeça feito carrossel Simbora, simbora! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai, 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 vai Eu quero ver saco de Ribeiro, hein Na minha rua chegou uma americana Ela é bacana e tem dinheiro pra chuchu Estou camado e ela já parou na minha Parece mesmo que ela tem muito tutu Ela me disse que adoro uma loucura De bala que isso ela diz que tem favor Estou camado mesmo nessa americana A dona dona diz que quer ser meu amor Estou camado mesmo nessa americana A dona dona diz que quer ser meu amor Não toque nessa americana Não toque nela por favor Eu amo essa americana Ela é muito bacana Eu vou pra onde ela for Não toque nessa americana Não, não Não toque nela por favor Não, não Eu amo essa americana Ela é muito bacana Eu vou pra onde ela for Vai, vai, vai Eu amo essa americana Eu amo essa americana Tá super rodado, hein Pra você que brigou com o namorado Com a sua paquera Com o seu esposo Com a sua paixão Conversa pra você, vai Me disseram que você Nunca esqueceu de mim Eu também estou sofrendo De saudade estou morrendo Meu amor, volte pra mim Eu soube que você chorou Quando alguém falou em mim Se você não gosta dele E por que não deixa ele Larga tudo e vem pra mim Pra mim E olha lá Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão 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 Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão 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 Vai Essa é pra você, hein Alô, Ribeira do Pobal Essa é pra você Vem comigo, vem Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor, não chore Se não quer me ver Chorar também Pois é muito triste o adeus Para quem ama Alguém E agora como eu Como eu Vocês E já não Vivo mais sem ter você E amanhã Tão distante Do que é Que eu vou Até o dia Quando eu Mais alto Tchau Simbora Tchau, tchau amor Eu vou embora Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar pela última vez Os lábios seus Por favor, não chore Se não Mais alto Mais alto Pois é muito triste o adeus Para quem ama Alguém Como eu E já não Vivo mais sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que eu vou Fazer Tchau Amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau Amor O meu amor Não vá Outro Entregar Simbora, 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 simbora Ai, ai, ai E balançando, e balançando, simbora Simbora! Simbora! Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu nem sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Onde anda aquela ingrata Simbora! Simbora! Oh, lua Me diga por favor Se ela andar sozinha Ou se tem um novo amor Simbora! Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Oh, 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 oh! Você se escondeu E eu nem sei aonde ir Por que você se esconde? Eu vou te procurar Ó lua, ó lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata? Ó lua, comigo vai! Me diga por favor Mais alto! Se ela andar sozinha E agora? Ou se tem um novo amor Beleza, vai! Rebalanço, forte abraço em toda a galera presente aqui no show do Barba Simbora! Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Mais alto! E eu nem sei aonde Por que você se esconde? Mais alto! Eu vou te procurar Ó lua! Ó lua, ó lua cor de prata Me diga por favor Por onde anda aquela ingrata? E essa galera aqui vai lá! Ó lua, me diga por favor Se ela andar sozinha Beleza, vai! Simbora, maé! Arriba! Ó lua, me diga por favor Ó lua, me diga por favor Vem, cadê? Vem, cadê? Depois Vai ser um sucesso pra vocês Alô, mulherada Alô, macharada Simbora Daqui a pouquinho vou lançar músicas novas, hein? Aguardem aí que vem o gostosão daqui a pouco, hein? Amanhã mesmo eu vou pegar o primeiro avião Comigo, vai! Vou acabar de uma vez com essa solidão Não dá pra viver sem você Tô sofrendo demais O meu mundo acabou Eu perdi minha paz Estou tudo errado nessa contramão Ela disse a um grande amigo que não me esqueceu E que às vezes pergunta a si mesmo por que me perdeu Hoje eu estou decidido, vou te procurar Esse dano, o mundo, eu vou te buscar Você fez morada no meu coração Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião É balança e essa é a parte romântica do show do Borba Zibar Zibar É só pra dançar coradinho, hein? Quem é o gostosão, hein? Alô galera Vou te levar pra cama, gata Vou te deixar toda nua Vou te lamber, vou te molder sapata Você vai ficar tesuda Vou te abraçar Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total Mais alto Vamos fazer amor E agora? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu Essa é pra vocês, hein? É borba de Paulo Vigo, vamos nessa Vou te levar pra cama, gata Vou te deixar toda nua Vou te lamber, vou te molder sapata Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total Eu sou força total Eu sou força total Eu sou sexo campeão Vamos fazer amor E agora? Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Viva a voz! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu É vocês! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Segura, catatau! Eu quero ver a galera cantando comigo Vamos lá! É a nova do Boba! Vou te levar pra cama, gata Vou te deixar toda nua Vou te lamber, vou te molder sapata Você vai ficar teçuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total Eu sou sexo campeão Vamos fazer amor Vamos lá! Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostãozão daqui? É galera ali, é Quem é o gostãozão daqui? Quem é? Vocês aí agora Quem é o gostãozão daqui? Ué Simbora, simbora, simbora Forte abraço, Mano Maranhão e José Luiz Mais uma nova, vamos lá, vamos lá, vamos lá Uou Que marmota é essa, hein galera? Ai, 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 ai Que marmota é essa que está aí contigo? Manda ele embora e vem morar comigo? Que marmota é essa que está aí contigo? Manda ele embora e vem morar comigo? Ele não é um homem pra te sustentar Ele não quer trabalhar, ainda quer ter boa vida Não dê beleza para esse bunda mole Joga a mala dele fora e manda ir cuidar da vida Não tenha medo Não tenha medo, manda ele ir embora Joga as coisas dele fora e vem morar comigo? Não tenha medo desse macho manhoso Manda ele não é um homem pra te sustentar Que marmota é essa que está aí contigo? Manda ele embora e vem morar comigo? Que marmota é essa que está aí contigo? Manda ele não é um homem pra te sustentar Manda ele não é um homem pra te sustentar Manda ele não é um homem pra te sustentar Que marmota é essa que está aí contigo? Manda ele não é um homem pra te sustentar Ele não quer trabalhar, ainda quer ter boa vida Não dê beleza para esse bunda mole Joga a mala dele fora e manda ir cuidar da vida Não tenha medo, manda ele ir embora Joga as coisas dele fora e vem morar comigo Não tenha medo desse macho manhoso Manda ele ir embora e vamos se amar gostoso Que marmota é essa que está aí contigo? Manda ele ir embora e vem morar comigo? Que marmota é essa que está aí contigo? Manda ele ir embora e vem morar comigo? Valor, galera! Valor! Valor! Senhora, senhora! Era a pizzadinha do cacau Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai Vai, assim vai, todo mundo vai Só mexendo o corpinho, vai Alô, Ribeira Segura, maestro Eu quero oferecer essa música A todos apaixonados de Ribeiro do Palmao Nessa casa onde morou felicidade Onde reina a saudade, o vazio e a dor Onde tudo era beleza Tinha fatura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nessa casa onde morou felicidade Onde reina a saudade, o vazio e a dor Onde tudo era beleza Tinha fatura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nosso filho me pergunta Quando é que vai voltar? Eu fico sem resposta Eu fico sem resposta e digo não vai demorar Meu filho não chora assim Sua mãe irá voltar Mas já passou tanto tempo Que ela nem me escreveu Por esse mundo aflita, o que lhe aconteceu Será que arruma o outro E de nós se esquecer Escreva ao menos uma carta, amor Escreva, amor Escreva ao menos uma carta, amor Escreva ao menos uma carta, amor Escreva, amor Escreva Nessa casa onde morou felicidade Hoje reina a saudade, o vazio e a dor Onde tudo era beleza, tinha fartura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nessa casa onde morou felicidade Onde reina a saudade, o vazio e a dor Onde tudo era beleza, tinha fartura e riqueza Hoje é só tristeza e dor Nosso filho me pergunta quando é que vai voltar Eu quero ver a galera balançando aí no meio, hein? Mas já passou tanto tempo e ela nem me escreveu Por esse mundo afora, o que lhe aconteceu? Será que há um ou outro que de nós se esqueceu? Escreva ao menos uma carta, amor Escreva, amor Escreva 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 Eu pensei que um dia eu fosse esquecer Que pudesse viver sem você Que o nosso caso fosse coisa banal, banal Procurei em outros braços a felicidade Nesses caminhos fui de encontro a saudade E me levaram de volta a você Essa noite quero ter você na minha cama Vou mostrar como é que se ama Nosso amor nunca vai acabar Essa noite quero ter você na minha cama Vou mostrar como é que se ama Nosso amor nunca vai acabar Peça pra vocês dançarem com ladinhos Não, não adianta sair por aí Um outro amor você não vai conseguir É nos meus braços que você sempre cai Sempre cai Vem, fica comigo não vou mais fugir O nosso caso agora vou assumir Um grande homem é assim que se faz Essa noite quero ter você na minha cama Vou mostrar como é que se ama Nosso amor nunca vai acabar Nosso amor nunca vai acabar Tchau 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 Sem alegria O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz pois tinha você Que me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando onde estará Quem tanto amo, de quem será E que vale viver sozinho assim Minha saudade não tem mais fim Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tenho espinhos no meu caminho Vem, vem me ajudar Sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Lá, 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 Se bora, galera! Guardo na boca o sabor dos seus beijos É grande o desejo de voltar a te encontrar Fui pintando o clima, pedi uma cerveja E ela tão tímida, pedi o Guaraná E agora? Toquei o seu corpo e beijei sua boca Daí me entreguei sem ter medo de amar Sem essa mulher tô vivendo um sufoco Não tome nem durmo se ela não voltar Dói, dói amor Como eu preciso te encontrar Vem, por favor Diga pra mim aonde está Vem, por favor Vem, por favor Essa é pra você dançar curadinha, hein? Tapa na boca o sabor dos seus beijos É grande o desejo de voltar te encontrar Fui pintando o clima, pedi uma cerveja E ela tão tímida, pedi o Guaraná Toquei seu corpo e beijei sua boca Daí me entreguei sem ter medo de amar Sem essa mulher tô vivendo sufoco Não coube nem durmo se ela não voltar Dói, dói amor Como eu preciso te encontrar Vem por favor Diga pra mim aonde está Dói, dói amor Diga pra mim aonde está Vem por favor Diga pra mim aonde está Beleza É balança, é balança Barba de pau, alegria, vai Simbora, sanfonei Vamos passar com o dinheiro É balança É balança A festa vai começar Oh minha gatinha vem comigo, a festa vai começar Agora todo esse baixo astral, a festa vai começar Oh minha gatinha vem comigo, a festa vai começar Agora todo esse baixo astral, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem me ver A festa vai começar Por favor minha gatinha vem comigo, a festa vai começar Joga fora todo esse baixo astral, a festa vai começar Por favor minha gatinha vem comigo, a festa vai começar Joga fora todo esse baixo astral Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem me ver Joga fora todo esse baixo astral, a festa vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou forrosar, namorar, chamegar meu bem Vou balançar, me soltar, quando o gorma tocar Vou forrosar, namorar, chamegar meu bem Vou balançar, me soltar, quando o gorma tocar Minha moçada se balança e a gente não se cansa Eu te amo, você me encantará É bola, bola, você diz que tá, que tá Você diz que tá na bola, na bola foi se dandar É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você É bola, bola, você diz que tá, que tá Você diz que tá na bola, na bola foi se dandar É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você Vou forrosar, namorar, chamegar meu bem Vou me soltar, balançar, quando o gorma tocar Vou forrosar, namorar, chamegar meu bem Vou balançar, me soltar, quando o gorma tocar E a moçada se balançar, e a gente não se cansa Eu te amo, você me encantará É bola, bola, você diz que tá, que tá Você diz que tá na bola, na bola foi se dandar É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você É bola, bola, você diz que tá, que tá Você diz que tá na bola, na bola foi se dandar É bola, bola, em cima do meu prazer Quanto mais você rebola, mais eu quero ter você Simbora, essa mulher vai, 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 marcé Rirá, a mulher Simbora A, 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 a Uou Rirá É bola de pau, lindo Simbora, é o balanço, vem Vem comigo, vem comigo Simbora, simbora, simbora Eu danço o forró, lambada, reggae, baião Não me importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embalo, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou botar pra quebrar Tô de corta toda pra lá de Baguidá Me dê a sua mão Princesa vem dançar, não quero ver tristeza Vamos balançar, meu bem a noite é nossa Até o sol raiar Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Simbora, simbora, simbora Tira o pé do chão, galera Eu danço o forró, lambada, reggae, baião Não me importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embalo, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou botar pra quebrar Tô de corta toda pra lá de Baguidá Me dê a sua mão Princesa vem dançar, não quero ver tristeza Vamos balançar, meu bem a noite é nossa Até o sol raiar Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Segura, 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 segura Vai Eu quero ver Ribeiro do Pão Nova Vai, vai, vai Tu, 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 olha que só vive a me olhar Eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero o seu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Vem me amar Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já vou Oh, 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 oh Ai, 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 ai E essa do nosso soldado Olha que só vive a me olhar Eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo, por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero o seu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já vou Oh Segura, 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 segura Ah, alô, marque de voz Amigo, estou muito triste Ela me deixou Como uma piome que você falou Era vaca furada Aquela onda de amor Oh, oh Nosso castelo de sonho Desmoronou Era só mentira Traição e dor Só papo furado Que ela falou Vou botar pra valer Vou dançar Vou beber Aquela mulher tem que esquecer Bota uma pra mim Outra pra você Vem, ó Bota outra pra mim O que eu quero é beber mais Bota outra pra mim Isso não se faz Amigo, estou muito triste Ela me deixou Como uma piome que você falou Era vaca furada Aquela onda de amor Oh, oh Nosso castelo de sonho Ela desmoronou Era só mentira Era só mentira Traição e dor Só papo furado Que ela falou Vou botar pra valer Vou dançar Vou beber Aquela mulher tem que esquecer Bota uma pra mim Outra pra você Bota outra pra mim O que eu quero é beber mais Bota outra pra mim Bota outra pra mim Não tenha medo de voltar Não tenha medo de voltar A nossa separação No momento sem pensar Toda noite estou rezando Pedindo adeus Pra você voltar Aquela pedra do caminho Terminei de retirar Aquela flor cheia de espinhos Na minha vida você não Não vai encontrar Não tenha medo de voltar Os meus braços ainda é seu lugar Os amigos me perguntam E eu não sei como explicar A nossa separação Um momento sem pensar Toda noite estou rezando Pedindo adeus Pra você voltar Aquela pedra do caminho Terminei de retirar Aquela flor cheia de espinhos Na minha vida você não Não vai encontrar X необa Te dou, te dou, te dou X meu... Há! Saeed em Deus Estou de casa com a vizinha, gosto da zona Afogo a zona, anda feito um estupim Ela rebola, me implora, geme e chora E faz pirra toda hora e só quer no cavalinho Quando eu tento dar uma volta com ela no meu carro É um trabalho, é aquele vultiquim Ela rebola, me implora, geme e chora E faz pirra toda hora e só quer no cavalinho É piriri, 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 piriri Sobe e desce sem parar É piriri, 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 piriri No cavalinho a Galofar Estou de casa com a vizinha, gosto da zona Afago a zona, anda feito um estupim Ela rebola, me implora, geme e chora E faz birra toda hora e só quer no cavalinho Quando eu tento dar uma volta com ela no meu carro É um trabalho, é aquele vultiquim Ela rebola, me implora, geme e chora E faz birra toda hora e só quer no cavalinho É piriri, 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 piriri É piriri, 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 piriri O cavalinho a galopar Tira o pé do chão, vai É bomba de polavir Agora que você está sozinha Arrependida, arrependida, pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo Com você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo Sinto muito, mas não vou voltar atrás Pode chorar Pode sofrer Pode chorar Pode sofrer Pode chorar Que eu não volto pra você Pode chorar Pode sofrer Pode chorar Pode sofrer Pode chorar Que eu não volto pra você Agora que você está sozinha Arrepedida, pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo Por você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo Sinto muito, mas não vou voltar atrás Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar que eu não volto pra você Beleza, 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 beleza Ai, ai, ai E aí, seu poder? Vamos lá, brava Vem comigo, vem comigo, vem comigo Sou corroseiro à procura de você Sou cowboy, sou herói Pronto pra te defender Sei que cedo ou tarde Essa luta eu vou vencer Meu bem, nasci pra você E vivo pra te querer Tantos te desejar Tantos te desejam, mas não vão te conquistar Foi Deus quem fez o céu E fez você pra me amar Sou teu cowboy, meu bem Sou teu herói E vou galopando Galopando em busca do teu amor Sou teu cowboy, meu bem Sou teu herói E vou galopando em busca do teu amor Simbora Uou Vem comigo, galera Beleza, 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 beleza Vai Riva Balsam, balsam, balsam Sou Sou o corroseiro à procura de você Sou cowboy, sou herói Pronto pra te defender Sei que cedo ou tarde Essa luta eu vou vencer Meu bem, nasci pra você E vivo pra te querer Tantos te desejam, mas não vão te conquistar Foi Deus quem fez o céu E fez você pra me amar Sou teu cowboy, meu bem Sou teu herói E vou galopando em busca do teu amor Sou teu cowboy, meu bem Sou teu herói E vou galopando em busca do teu amor Simbora, simbora, simbora Uou Rrrra Uou Simbora, simbora, simbora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rrrra Eu quero ver Ribeiro do Pobaba nação do Pobaba A galera lá de trás Eu não sou da macada, sou o rei da mulherada Então por qualquer parada eu não abro mão De sair das madrugada De sair das madrugada Chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou O rei da mulherada Chegou Eu não sou da macada, sou o rei da mulherada Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou O rei da mulherada chegou Escondo a tristeza com sorriso Faço do inferno o paraíso Pra esconder que ainda te amo Pago o preço que alguém me cobrar Para eu nem ouvir falar E nem pronunciar teu nome Você foi um tsunami na minha vida Você não deixou saída Pra eu tentar sobreviver Mas aos poucos vou tentando me encontrar Você me fez acreditar Que eu não nasci pra você Sai de mim, vou te esquecer Vai com Deus Sai de mim, vou te esquecer Vai com Deus Escondo a tristeza com sorriso Faço do inferno o paraíso Pra esconder que ainda te amo Pago o preço que alguém me cobrar Para eu nem ouvir falar E nem pronunciar teu nome Você foi um tsunami na minha vida Você não deixou saída Pra eu tentar sobreviver Mas aos poucos vou tentando me encontrar Você me fez acreditar Você me fez acreditar Que eu não nasci pra você Sai de mim, vou te esquecer Vai com Deus Sai de mim, vou te esquecer Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus É lançamento em Ribeiro do Poval Preste atenção nessa letra, hein Chega de pedir Chega de pedir perdão Eu nunca vou perdoar você Já não quero mais Já não quero mais sofrer Me enganaste O que vou fazer? O e-mail me chegou Uma sexta-feira à noite Nele me dizia Estava arrependida Quem te perdoa Quem te perdoa É Deus Porque eu Eu não te perdoo, não Quem te perdoa Quem te perdoa É Deus Porque eu Eu não te perdoo, não Senhor! Vai, vai! Chega de pedir Chega de pedir perdão Eu nunca vou perdoar você Já não quero mais Já não quero mais sofrer Me enganaste Que vou fazer O e-mail me chegou Uma sexta-feira à noite Ele me dizia Estava arrependida Quem te perdoa Quem te perdoa É Deus Porque eu Eu não te perdoo, não Quem te perdoa Quem te perdoa Quem te perdoa É Deus Porque eu Eu não te perdoo, não Senhor! Chega de pedir Chega de pedir perdão Eu nunca vou perdoar você Já não quero mais Já não quero mais sofrer Me enganaste Que vou fazer O e-mail me chegou Uma sexta-feira à noite Ele me dizia Estava arrependida Quem te perdoa Quem te perdoa É Deus Porque eu Eu não te perdoo, não Quem te perdoa Quem te perdoa É Deus Porque eu Eu não te perdoo, não Quem te perdoa, quem te perdoa é Deus Porque eu, eu não te perdoo não Quem te perdoa, quem te perdoo é Deus Porque eu, eu não te perdoo não Simbora! Simbora! Vem dançar esse forró Ô maioma, doce mel Vem me dar teu brilho e força Todo teu azul do céu Vem dançar esse forró Com você eu toco tudo Uma boa sem parar Vem me dar teu brilho e força O seu mar vou navegar Vem dançar esse forró É balança! Ô maioma, doce mel Úo maioma, doce mel Simbora! 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 Aí tá o patrimônio do barba aí, Aninha Que casca! É balança, é balança, é balança, é balança! ... Vem dançar esse forró Ô maioma, doce mel Vem me dar teu brilho e força Todo teu azul do céu Vem dançar esse forró Com você eu topo tudo Uma boa sem parar Vem me dar teu brilho e força Do seu mar vou navegar Vem dançar esse forró Ô maioma, doce mel Ô maioma, doce mel Ô maioma, doce mel Simbora, é baloso Segura seu forró Só sacudir lá no meio do escurinho Riva E aí galera É balanço Riva Essa é dedicada a Salvador É dedicada a Bahia Simbora De novo, de novo, de novo Maestro, vai Uma cigana me falou E ela vai voltar pra mim Quer me encontrar em Salvador Lá no farol pra ver o sol se pôr Minha gringa, volte logo Eu estou aqui a esperar Eu estou aqui a esperar No pelourinho a gente se encontrou Era carnaval na ladeira do pelou Só vou falar I love you I love you Só vou falar I love you I love you Senhor Rebalanço, hein? Uma cigana me falou Que ela vai voltar pra mim Quer me encontrar em Salvador Lá no farol pra ver o sol se pôr Minha gringa, volte logo Eu estou aqui a esperar No pelourinho a gente se encontrou Era carnaval na ladeira do pelou Só vou falar I love you I love you Só vou falar I love you I love you Riva! Tira o pé do show do animal! Tira o pé do chão, galera! Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num parquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num parquinho de papel Pra ver você Levo o céu e as estrelas Mas não posso me entregar Meu amor, eu tenho tudo Mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas Mas não posso me entregar Meu amor, eu tenho tudo Mas me falta o seu olhar Simbora, simbora! Hep, hep, hep! Hep, hep, hep! Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num parquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num parquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num parquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num parquinho de papel Pra ver você Pra ver você Pra ver você Pra ver você Levo o céu e as estrelas Mas não posso me entregar Meu amor, eu tenho tudo Mas me falta o seu olhar Levo o céu e as estrelas Mas não posso me entregar Meu amor, eu tenho tudo Mas me falta o seu olhar Valeu, Ribeiro do Pabal! Tchau, tchau! Que o nosso papai do céu ilumine a cada um de vocês Obrigado a todos! Valeu, valeu, valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!